Em todo o estado de Minas Gerais há mais de 10 mil vagas de trabalho disponíveis em postos do CINE, segundo o painel de informações do sistema. Em Patinga, por exemplo, são cerca de 80 funções à espera de um candidato qualificado. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o desemprego no Brasil cresceu 8,6% entre dezembro de 2022 a fevereiro de 2023. Atualmente, são mais de 9 milhões de desempregados em todo o país. Mas se de um lado há desemprego, por outro, as vagas disponíveis não são preenchidas, muitas vezes por falta de qualificação profissional. Em Ipatinga, por exemplo, o CINE, Sistema Nacional de Emprego, está com 80 vagas em aberto em várias áreas. Há vagas para faxineiro, agente fiscal de qualidade, aplicador de asfalto, auxiliar de escritório, motorista, soldador, operador de empilhadeira e técnico de garantia da qualidade. De acordo com a gerente da unidade de atendimento integrado, onde funciona o CINE, as vagas chegam a ficarem abertas por até 15 dias, sem aparecer alguém interessado. E a gente aguardando pessoas, né, se inscreverem. Aí costumamos enviar cerca de 15 pessoas por dia para fazer entrevista, mas como eu falei, por falta de qualificação, às vezes as pessoas não são incorporadas nas empresas. O local para atendimento no CINE de Ipatinga está, assim, vazio. Cerca de 15 pessoas são encaminhadas todos os dias para entrevistas de emprego, mas acabam não sendo contratadas e retornam para o banco de dados. A falta de qualificação profissional ainda é um dos principais problemas na hora da contratação. São vagas que exigem experiência, tipo soldador, que tem que ter experiência, tem que ter o curso, direitinho, e eles não estão qualificados para essa área. Outra situação apontada como uma dificuldade para contratar um funcionário é a exigência de experiência e na carteira. Procurarem se qualificar, tá? Procurar um curso técnico de SENAI, de SENAC, né, procurar uma especialização. Elas já vêm com, talvez, até um emprego garantido, né, quando é encaminhado por vocês para entrevista. Sim, às vezes, quando elas vêm, já tem os cursos, a gente encaminha e já dá orientação direitinho para as empresas. Todas as vagas de emprego estão disponíveis no portal Emprega Brasil. Interessados também podem se cadastrar no aplicativo do Cinefácil, disponível para celular. O atendimento presencial de intermediação de mão de obra nas unidades é feito por meio de agendamento pela internet, nesse site aí, ó, mg.gov.br.